Bom dia e seja bem-vindo a mais um vídeo onde nós batemos um papo sobre pronúncia e vocabulário do idioma americano. Se você chegou direto nesse vídeo e não faz ideia do que eu tô falando, clica aqui no canto esquerdo da tela pra você ir pro primeiro vídeo dessa série e assistir tudo na ordem certinho. Porque cada vídeo dessa série faz referência a vídeos anteriores. E eu acredito que se você assistir os vídeos anteriores, você vai conseguir entender um pouquinho melhor o material que a gente vai cobrir hoje. A gente ainda tá conversando sobre o som das vogais. No vídeo anterior eu falei pra você sobre os short vowels, as vogais curtas. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre duas regrinhas novas. O long vowels, vogais longas, e o silent e, o e silencioso. E só pra recapitular, o que nós falamos no vídeo anterior, a vogal, quando ela é a única vogal da palavra e ela é acompanhada de uma consoante, ela vai ter o som de short vowel. Por exemplo, as palavras short e vowel. Essas duas palavrinhas têm só uma vogal, elas são acompanhadas de uma consoante, então inicialmente elas têm o som de short vowel. E eu falei inicialmente porque a palavra short tem esse R depois do O. E em inglês, esse R tem uma regrinha só pra ele. Aqui nos Estados Unidos a gente chama essa regrinha de bossy R, ou o R mandão. Mas a gente vai falar sobre esse cara num vídeo futuro, porque no vídeo de hoje o foco é long vowels e e silencioso. E eu escolhi falar de duas regras porque o long vowels é uma regra muito simples, você vai aprender rapidinho e daí você vai ficar com aquele gostinho de quero mais, e é aí que entra o e silencioso. Se você é brasileiro, foi alfabetizado em português, mas está tentando aprender inglês, eu te garanto que essa regrinha do e silencioso, ele vai melhorar a sua pronúncia 200%. Então, fica até o final do vídeo porque essa regrinha sozinha já vale a pena. Antes de eu entrar nas regras, deixa eu explicar pra você o som das vogais longas, o long vowel sounds. O long vowel sound é quando a vogal tem o mesmo som que ela tem quando você está falando o alfabeto. Em inglês, é claro. Então, os sons longos das vogais são A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Long vowel tem basicamente três regrinhas importantes. A primeira, eu meio que já falei no vídeo anterior. Quando a palavra tem somente uma vogal e essa vogal aparece no final da palavra, essa vogal vai ter o som longo, ou long vowel sound. Por exemplo, a palavra he, ele, she, ela, we, nós, no, não, ou hi, oi. Todas essas palavras tem uma vogal e essa vogal está no final da palavra. Então, todas essas vogais têm o som longo. A segunda regrinha que é muito fácil de lembrar é que quando a palavra tem duas vogais, a primeira vogal vai ter o som longo, o som original da vogal, e a segunda vogal vai ser silenciosa. Por exemplo, as palavras bait, they, pay, say. E eu sei que eu te confundi um pouco porque eu estou falando de vogal e você viu um Y aí. Mas é isso mesmo, o Y é transgênero. Ela pode ser considerada uma consoante ou uma vogal, mas oficialmente ela é uma consoante. Porém, em alguns casos, ela se identifica como uma vogal. Uma coisa interessante é que nas palavras que eu falei anteriormente, tipo they, pay, say, você acha que está falando o Y ou o i que vem depois. Mas se você prestar atenção, o que você está falando é o som original da vogal A, que é EI, e o Y ou o i que vem depois, ele é mudo, ele é silencioso. Então, quando você fala say, S, A, Y, você está falando só o som do S e do A, o som original do A, que é say. O Y é mudo. E a terceira regra de long vowels é o I e o O longo, ou o long I and long O. Essa regra fala que quando o I ou o O vem acompanhado de duas ou mais consoantes, ela sempre vai ter o som de long vowel. Por exemplo, gold, child, might, night, fight. Todas essas palavras têm uma vogal acompanhada de duas ou mais consoantes. Então, o som do I ou do O nessas palavras são long vowels. Essas são as três regras básicas de long vowel. Agora, vamos falar desse E silencioso que meio que se encaixa aí na segunda regra do long vowel. Então, vamos recapitular o que eu falei na segunda regra. Quando a palavra tem duas vogais, a primeira vogal tem o som longo e a segunda vogal é silenciosa. E esse é um erro que muito brasileiro que está tentando aprender inglês comete. Então, eu faço questão que você aprenda essa regra para nunca mais cometer esse erro. Do que eu estou falando? Muitos brasileiros, quando estão começando a aprender inglês, eles têm o costume de enfatizar esse E no final da palavra. Então, eles falam cake, bike, name, five. Eu tenho certeza que você já ouviu um brasileiro falando inglês assim. E não é culpa dele. É que o português meio que força a gente a pronunciar todas as vogais da palavra. E o inglês não é bem assim. Então, ao invés de cake, o correto seria cake. E ao invés de name, o correto seria name. Ao invés de five, o correto seria five. E ao invés de bike, o correto seria bike. Então, presta bem atenção que esse E no final é silencioso. Name, five, bike, cake. Entendeu? Se sim, ótimo. Se não, assiste o vídeo inteirinho de novo para você entender. Porque, como eu falei, essa regra é muito importante e brasileiro geralmente comete esse erro. Agora, vamos de vocabulário. Vocabulário. No vídeo anterior, nós falamos de fork, knife, table e plate. Preste bem atenção nessas palavras que eu acabei de falar da semana anterior. Porque algumas dessas palavras têm duas vogais e um E silencioso no final. Já percebeu quais são? Se você falou knife e plate, você acertou. As palavras dessa semana são glass, fridge, stove e YouTube. E lembra do nosso acordo. Você tem que escrever essas palavras no papelzinho e colocar ali onde você guarda aquele item. Para que cada vez que você for pegar aquele item, você vê aquela palavra, falar aquela palavra em voz alta. Para você praticar a sua pronúncia. E você melhorar o seu vocabulário cada vez que você falar aquela palavra. Então, de novo, glass, fridge, stove, YouTube. Glass. Somente uma vogal na palavra, acompanhada de uma consoante. Então, essa vogal tem um som curto. Stove. Duas vogais da palavra. A primeira tem o som longo e a segunda é silenciosa. Esse E aí no final é silencioso. Stove. E a última palavra é a palavra YouTube. Que eu sei que soa meio engraçado, mas muita gente fala YouTube. Mas o correto é YouTube. Que é uma palavra justaposta das duas palavras. You, que significa você. E tube, que significa televisão. Antigamente, as pessoas costumavam chamar a televisão de tube. A palavra you, todo mundo sabe pronunciar. Mas a palavra tube também se aplica nessa regrinha aqui. Porque tem duas vogais. A primeira tem aquele som longo, you. E a segunda é silenciosa, tube. T-U-B-E, tube. Então é YouTube. Espero que você tenha aprendido alguma coisa nesse vídeo. Até o próximo vídeo. See you later.